Música Hora de dar aquela respiradinha gostosa nas gravações que a gente dá aqui na Pane de Nani A Pane de Nani que é o lugar perfeito pra gente fazer aquela pausa no dia Pode sentar na rua, pode sentar lá dentro e degustar alguma coisa bem gostosinha E hoje, Fê, veio com uma novidade Limpadinhas, quem não gosta de limpadinhas? Bom, aqui na Pane de Nani tem empadinha de frango, de palmito, de camarão E vocês sabem qual é a invenção da Fê agora? Empadinha de carne de panela E como eu sou a mulher da carne de panela, porque eu amo uma carne de panela Então vou experimentar E não vamos nos esquecer que as sextas-feiras tem empada folhada de bacalhau Sério? Sério, um pastelzinho de Belém Não, olha o que é de fofinha essa massinha, hein Fê? Super fofinha Muito fofinha Ela tem um tamanho muito bom, não é? Porque dá pra matar aquela folhada Perfeito, é um lanche Tá bom? Bom? Tá bom Não tá bom, tá maravilhoso Não? Maravilhosa, Fê? Coletinho, bichado A carne de panela Isso, aqui, de várias coisas Dá pra controlar A gente trabalha com essa linha Pra quê? Pra facilitar o dia a dia Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? É perfeito, né? Também acho Fê aí, tu? Tem cookies Cookies Aqueles cookies caseiros, sem formato, bem feito à mão Hoje a gente tá experimentando E a gente tá experimentando E daí chega na hora da gravação Eu faço comida de novo É bem isso E a gente tá montando ainda e faz experimentação Uma linha de bolos completamente diferente E a gente tem que fazer o açaí Então vai ter bolinhos completamente diferentes Gente, assim, ó Aqui na Plana de Nani, cada dia é o dia de uma coisa Um dia da pizza, outro dia é o dia da meia lua O que mais, Fê? Dia da pizza, dia da meia lua, salgadinhos, pastel de Belém Que é maravilhoso o pastel de Belém E um padrinho de bacalhau, sexta, sábado Coisa boa que deve ser, né? Maravilhoso Eu vim pegar um padrinho de bacalhau Vim mesmo Eu adoro o bacalhau E a gente vai ter umas sugestões aí pro dia da mulher Não, ela começou o ano, porque a gente tá começando agora o ano, né? A todo vapor, né? Cheio de ideias, de coisas inovadoras A Fê tá trazendo coisas assim, ó Pra facilitar realmente a nossa vida A gente corre tanto E tem vontade de comer uma comidinha saborosa, gostosa, não é? Uma coisinha caseira Uma coisinha caseira Isso que a gente nem falou no cacetinho E o cacetinho de vocês é embatido Agora a gente volta, abriu sábados Já tá abrindo também Até que horas? Até as 18, das 8 às 18, tá? E mais pra frente a gente vai ter a surpresa de ter um café da manhã caseirinho Pra quem não quer tomar aquele café Não, no inverno é uma coisa assim que apetece muito, não é? Isso mesmo Principalmente aos sábados, não é? Isso O café vai ser só no sábado ou vai ter durante a semana também? A princípio só no sábado, um bufêzinho pequeno Com ovinho mexido, esse tipo de coisa Vai ter surpresas, calma Eu não disse que ela não vai? Abriu está aí Gente, nós queremos convidar você pra vir aqui na Pânia de Nani Pra fazer as suas encomendas, pras festinhas Porque tem tortas maravilhosas Tem docinhos, salgadinhos Tudo aquilo que a gente ama O cachorrinho de forno, não é? Isso mesmo Fora aquelas maravilhas que a gente tem pra comer no balcão Então, todo mundo aqui, a Pânia de Nani fica Antes de chegar na Tokstok, na 24 de outubro E se a gente quer comer bem, aquela comidinha saudável e super gostosinha O lugar é aqui Isso mesmo Até semana que vem, Pê Até